Olá pessoal, os vereadores Mirins estiveram na manhã desta quarta-feira participando de uma visita ao gabinete do prefeito de Jaraguá do Sul, Jair Franzner. Na oportunidade, os parlamentares Mirins puderam realizar diversas perguntas ao chefe do Poder Executivo. A visita faz parte das atividades do ano legislativo do programa vereador Mirim e oportuniza uma maior compreensão da diferença entre o trabalho realizado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Eles levem todas essas respostas para a sociedade, encaminhem isso na escola com os colegas de aula ou em casa no seu bairro para que as pessoas entendam o importante trabalho que essa garrotada tem hoje na Câmara de Vereadores Mirim. É uma responsabilidade tão forte, tão grande quanto a dos vereadores que estão trabalhando pelo nosso município. A vereadora Mirim, Esther Scherpinski, destacou a importância de conhecer o prefeito de Jaraguá do Sul. Foi muito bom, muito educativo, deu para aprender bastante sobre o trabalho da prefeitura e também sobre a cidade, os cuidados que ela recebe. Eu sendo nascida aqui em Jaraguá do Sul, eu acho que eu não valorizava tanto a cidade e eu vi que eu tenho que valorizar mais pela limpeza dela, a manutenção e essas coisas. Além de conhecerem melhor o chefe do Poder Executivo, os mirins também tiveram a oportunidade de apresentar algumas situações que os munícipes nos procuram em busca de soluções. O presidente do Legislativo jaraguaense, vereador Luiz Fernando Almeida, acompanhou as atividades. Em entrevista à TV Câmara, o parlamentar enfatizou o simbolismo desse momento. Tivemos a oportunidade de apresentar aos vereadores mirins as principais questões que envolvem os dois poderes. Nós temos aí em mente que o vereador é fundamental para a aprovação, a questão da fiscalização dos recursos públicos e até mesmo da questão relacionada à cobrança do Executivo para aplicação de recursos e até mesmo ampliação ou desenvolvimento de políticas públicas que venham atender o interesse da cidade, do cidadão. Esteve presente também na visita ao gabinete do prefeito a secretária municipal de educação, Emanuela Wolff. O conhecimento que as crianças vão adquirindo durante todo esse processo do vereador mirim faz com que elas possam ter mais propriedade para lidar com a questão pública e com certeza nós estamos formando bons cidadãos quando a gente repassa boas informações.